Uma outra situação, fatores posturais. Quando eu falo em fatores posturais, há de se observar duas situações muito críticas. Quer dizer, existe um mundo postural envolvendo também a área de cabeça e pescoço e que pode envolver articulação. Por isso, fisioterapeutas hoje estão cada vez mais informados e nos ajudando no tratamento da disfunção. Quando eu digo nos ajudando, eu vou entrar numa situação muito crítica quando eu digo isto. Que é o quê? A fisioterapia trata sozinho a disfunção? A odontologia pode tratar sem a fisioterapia? Olha que situação crítica e nevrálgica eu estou tocando. Vou primeiro para um lado. Oclusão, desculpe. Cirurgião dentista pode sozinho tratar uma disfunção? Pode. Mas se esse paciente tiver, por exemplo, um fator ascendente postural, ou seja, ele tem uma escoliose, uma hiperlordose, uma cifose, enfim. Situações posturais, musculares, que evidentemente acabam desposicionando a cabeça e acabam desposicionando também a mandíbula e a articulação. Então, eu preciso sim, numa situação como essa, ter um fisioterapeuta para poder estar ali discutir com ele a respeito desse assunto. Muitas das vezes, para vocês terem uma ideia, quando eu falo sobre viscossuplementação, eu preciso de um fisioterapeuta também para que consiga trabalhar um pouco as movimentações mandibulares para facilitar aquele líquido que nós depositamos lá dentro. Então, é interessante uma fisioterapia.